O ataque em Londres vai deixar sequelas a muitas pessoas. Além das vítimas que foram atingidas pelo terrorista, algumas testemunhas oculares não deverão esquecer o momento fatídico. Eu caminhava ao longo da ponte quando ouvi um barulho estranho. A seguir vi um veículo subir o passeio e acelerar na nossa direção. Eu vi pessoas serem atingidas à minha frente. O meu amigo que estava comigo gritou, Sai da frente! Foi tudo muito rápido. Eu saltei para a estrada. Acho que uma das pessoas que estava próxima de mim foi atingida. Quem se encontrava no interior da roda gigante na margem direita do Tamiza, o famoso Landanai, cedo se apercebeu que algo errado estava a acontecer. Começámos a ver barcos da polícia, o que não é habitual. Depois olhámos para a ponte e vimos que estava tudo parado e muitas pessoas a correr. Mas não conseguimos perceber o que se estava a passar. A polícia solicitou aos turistas que se encontravam na atração londrina as suas imagens, porque poderão ter captado o momento do drama, o que será útil à investigação.